Ultimamente, com mãos à obra, os decoradores têm tendência a trazer este tampo de cozinha. Rita, explico-te porquê isso. A verdade é que as tampas de cozinha são super versáteis, Sr. Carlos. Para além de serem muito versáteis, têm uma cor linda e dá para fazer de tudo um pouco. Neste mãos à obra em específico, eu quero fazer um banco, vamos chamar uma peça de multifunções. Para além de ser banco, eu preciso também que seja uma secretariazinha para quando o Lucas for um bocadinho mais crescido e ainda preciso que seja a arrumação para ter umas caixas por baixo. É um 3 em 1, está a ver? Para esse efeito, eu fui alugar a Merlan e pedi-lhe os tampos de cozinha para me cortarem com umas medidas específicas. Um tampo comprido, para fazer de uma ponta à outra da parede e depois 4 pés, para termos fixação e para não balançar. E depois para isso, agora vamos ter que explicar como é que vai-me fazer isto, não é? Eu gosto da parte de gira. O que eu gosto é o cinto, parafusos. Mas como os decoradores não gostam de ver os parafusos à vista e não temos tempo para o restapar... Não gostamos. Não gostamos, não gostamos. E o que é que eu trago aqui? Esta esquadra. Ah, sim, sim! Esta esquadra é excelente, porquê? Porque é uma esquadra que é reforçada, porque tem aqui a estémula ao meio, vai fazer com que o banco não vá andar para trás e para a frente. E põe-nos aqui no tampo e aqui no pé. Exatamente, fixamos ao tampo e ao pé e está feito. Boa, então vamos a isso. Mãos à obra! A parte do banco já está. Impecável, olha lá. Impecável, já viu? Agora falta a parte da arrumação, não é? Ok. Falei da arrumação. Para isso, eu fui ao Roi Merlain e trouxe estas caixas, já estão meias pré-feitas, é só montarmos e vamos montá-las, pintá-las e ainda colocamos umas rodinhas para ficarem impecáveis. Olha aqui as rodinhas. Rodinhas em todas elas. E depois o Lucas pode puxar os brinquedos que ficam escondidas ali por baixo. Ah, então por isso é que fez as aberturas especiais. Claro, já era a pensar nisso. Estou sempre a pensar no Lucas que ainda está na barriga. Grande trabalho, seu Carlos. Muito bom. Impecável. Não, não.